Paulo César Gomes, de 40 anos, foi encontrado morto dentro da cela da unidade onde estava preso, em Rolim de Moura, nesta quarta-feira dia 10. Ele foi detido suspeito de estuprar e matar Wanderson Correia, uma criança de 10 anos, em uma casa abandonada na cidade de Rolim. A morte de Paulo foi confirmada pela polícia. A causa-morte ainda é apurada pela perícia. O corpo de Wanderson Correia foi encontrado no dia 15 de outubro, já em estado de decomposição. Durante as investigações, a polícia descobriu que o menino estava a caminho da casa da irmã quando teve o trajeto interrompido pelo suspeito. Imagens de uma câmera mostram a vítima momentos antes de entrar na casa, onde seria asfixiado e morto. Na época, o delegado responsável pelas investigações, Daniel Hoffman, disse que o argumento usado pelo suspeito para atrair a criança até a casa foi uma promessa de pagamento em dinheiro caso a vítima o ajudasse na limpeza do local. Em depoimento na delegacia, no dia que foi preso, Paulo confessou o homicídio, porém negava que tivesse cometido estupro. No dia 28 de outubro, um laudo pericial da morte de Wanderson constatou a presença de sêmen no corpo da criança, segundo a polícia.